Eu vou passar a palavra para o nosso comandante da Polícia Militar. Desculpa, Presidente. Ah, desculpa, deputado Glauber Braga. Desculpa. Obrigado. Primeiro me dirige ao Presidente, aos convidados, aos parlamentares. Sabe que durante algum tempo, principalmente no mandato anterior, eu me perguntava se o diálogo ou o combate de ideias com o deputado Bolsonaro, se ele era válido ou se ele era um criador de palanque para o próprio deputado Bolsonaro. Nesse mandato, e a gente tem que... Vamos garantir a fala de todos. Como dizem nas reuniões, lá na cozinha, lá atrás. Vamos manter o silêncio. A palavra, deputado Glauber Braga. Depois, Presidente, vou pedir só para poder recompor lá o meu tempo. Sabe que durante, principalmente nesse mandato, eu passei a fazer uma reflexão profunda sobre o tema, porque a gente não pode deixar de admitir que o deputado Bolsonaro, ele influencia pessoas. Tem pessoas que passam a seguir ou acreditar naquilo que ele fala. Basta ver a votação que ele teve no Estado do Rio de Janeiro, que é incontestável, ou seja. Então, é importante, sim, que baseado no respeito humano, mas que a gente faça um bom combate de ideias em relação àquilo que é dito pelo deputado Bolsonaro. E nesse bom combate de ideias, eu queria fazer a reflexão sobre um ponto, porque depois eu quero utilizar o meu tempo para fazer o questionamento aos palestrantes que eu estava na comissão discutindo a redução da maioridade penal. E se a minha pergunta já foi feita, eu peço que desconsidere, mas se não foi, eu gostaria muito de ter aqui uma resposta sobre um questionamento. Mas sobre uma das coisas que o deputado Bolsonaro falou, eu quero discutir, que é a seguinte, não é alimentadora da guerra esse tipo de posição, esse tipo de liderança que o deputado Bolsonaro exerce em determinados momentos, que finge criar dicotomia entre bandidos e policiais, não é exatamente o tipo de liderança que, do ponto de vista cultural, mata um número maior de policiais, porque ele influencia para a guerra, e influenciando para a guerra, ele faz ampliar o seu próprio poder parlamentar, político, mas pelo enfraquecimento do conjunto dos policiais militares e das forças de segurança. Esse questionamento, eu não posso me deixar de fazer, claro, não quero voltar essa minha pergunta aos senhores, não espero que me respondam, porque eu quero utilizar o meu tempo para dialogar com os senhores sobre outros temas, mas quero sim, quero dialogar respeitosamente, do ponto de vista humano, mas firme do ponto de vista político. Na minha convicção, a postura de lideranças, como o deputado Bolsonaro e da forma como o faz, é alimentadora da guerra e responsável pela morte de um conjunto de policiais por ser alimentadora da guerra. É alimentadora da morte de policiais e é alimentadora da morte de jovens, é alimentadora da morte de muitos, porque é alimentadora da guerra. Dita aqui a minha posição, e falo, deputado Bolsonaro, respeitosamente, vossa excelência pode ter uma posição divergente. Eu ouvi aqui com atenção e tranquilidade as suas posições e votei a salva de palmas como uma possibilidade de reconhecimento futuro de vossa excelência para alguma reflexão mínima. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer aos nossos convidados é a seguinte, é incontestável os dados que nós temos. Se for fazer uma análise dos dados de Pernambuco em relação aos outros estados do Nordeste, há uma diminuição, sim, progressiva dos homicídios ao longo dos anos, e sim números absolutos. O estado de Pernambuco ainda não é aquele que tem os menores índices, é a demonstração de que ano após ano, se você tem uma diminuição do número de homicídios, de que você tem uma política num caminho que possa ser considerado o caminho correto. A minha pergunta é, existem outros estados brasileiros, como, por exemplo, também eu posso ser crítico, como sou de várias políticas do PSDB, e crítico de políticas no meu próprio estado do Rio de Janeiro, mas os dados disponíveis demonstram uma diminuição dos índices de homicídio em um conjunto dos estados. Dos estados do Nordeste, o único que tem essa diminuição comparado aos demais é exatamente o estado de Pernambuco. A minha pergunta é, existe algum ponto de contato nas políticas implementadas por Pernambuco com aqueles outros estados que conseguiram também diminuir o seu número de homicídios de jovens e de jovens negros? E a segunda pergunta é, existe também a possibilidade de fazer uma comparação com alguma experiência internacional que possa ser considerada positiva e por que positivo influenciou aquilo que foi a implementação da política no estado de Pernambuco? E para concluir, presidente, eu explico a motivação da minha pergunta. A gente tem nessa casa, além dessa CPI que discute a morte de jovens negros, a gente tem também a comissão que está discutindo a redução da maioridade penal. Eduardo Campos era um crítico com uma posição pública clara contrária à redução. E nem por isso deixou de estabelecer uma política articulada que possibilitou a diminuição e sem querer personalizar, não deixou de estabelecer uma política que diminuísse os índices de violência no estado de Pernambuco. O porquê da minha pergunta? Porque em todos os momentos dos encontros que eu faço também, essa mesma questão, esse mesmo questionamento sobre a redução da maioridade penal, a minha pergunta é, qual é o exemplo internacional do país que tenha feito esse movimento e que diminuiu os seus índices de violência? E normalmente eu não encontro a resposta. O que eu estou procurando aqui é exatamente confirmar as minhas convicções e me abrir para outras convicções possíveis que estejam aqui colocadas do que existe do ponto de contato entre políticas públicas realizadas no Brasil e até internacionalmente para redução real dos índices de violência? Esse é o meu questionamento. Obrigado, presidente.